Quando fecho os olhos, ainda escuto sua voz cantando os versos que tanto disseram sobre nós, naquelas madrugadas tão pesadas. Lembra como era bom não arder sozinho? A nossa estrada é a mesma, e eu espero que as noites sejam menos assustadoras agora. Espero que nenhuma das nossas palavras seja perdida e que as ruas de São Paulo sopram histórias bonitas e reais sobre você. Se sentir medo, me escreva, canta, me diz, que quando eu estava perdida entre os amargos de mim, você me falou. Eu jamais questionaria sua doçura. É inabalável. Eu nunca esqueci, meu bem. A poesia está em tudo. Vivemos essa história juntos. Inevitavelmente, a despedida de casa, a fumaça na garganta, o frio que corta o rosto, as paixões que fazem o sangue tremer. Você sempre esteve lá. Estou seguindo em frente e sei, eu sei, que vou escrever poemas enquanto você escreve músicas e canta como quem quer esquecer os demônios que um dia habitaram aí dentro e também aqui.